Mesquita, teve mais uma tentativa de homicídio aí em Parnaíba. Conta aí pra gente como foi. Teve, ô minha amiga Eli, mais uma vez, uma tentativa de homicídio registrada em Parnaíba, onde um jovem capoeirista, mas também com passagens pela polícia, foi alvo de um atentado, né? Tentaram tirar a vida dele, efetuando vários disparos contra ele. Houve três tiros que atingiram a cabeça, atingiram ali a região das costas, braços. Mas essa região das costas tem ali, além da cabeça, a gravidade de ter atingido a coluna cervical, onde esse rapaz, se escapar, que está internado, se escapar, se sobreviver ao disparo na região fatal, que é a região da cabeça, né? Ele pode ficar tetraplégico por conta do tiro que atingiu também a coluna cervical. Então, uma situação muito delicada, a desse rapaz que foi baleado aqui na cidade de Parnaíba. A reportagem traz mais detalhes. Uma tentativa de homicídio foi registrada na cidade de Parnaíba e a vítima dos disparos pode ficar tetraplégico. O crime aconteceu na rua São João Batista, no bairro João XXIII, na região metropolitana de Parnaíba, no litoral do Piauí. A vítima, que havia acabado de sair de um treino de capoeira, foi surpreendida por dois homens armados que efetuaram vários disparos contra ele. Os criminosos estavam a pé. Eles atiraram três vezes contra o capoeirista, que foi identificado pelo nome de José Ayrton dos Reis Costa, de 30 anos. A vítima foi atingida com tiros na região da cabeça, tórax e região cervical. Depois de ser atingido pelos disparos, José Ayrton não sentia os movimentos dos membros inferiores. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA. O estado de saúde de José Ayrton é considerado grave. A polícia militar realizou buscas na região para tentar prender os autores. Mas até o fim da reportagem, nenhum suspeito do crime foi preso. São duas possibilidades, a de ele perder a vida e também a de ele ficar tetraplégico se sobreviver. E a gente torce para que nenhuma dessas, apesar de ser uma pessoa que tem envolvimento com a criminalidade, mas é uma vida, é um ser humano e a gente não deseja sofrimento para ninguém. A gente torce para que essas duas situações se revertam e que ele possa, então, sair dessa. É um preço alto, né, Mesquita, que acaba pagando por estar aí no mundo do crime, né? Serviço como exemplo? É, todo mundo tem a chance de ter uma recuperação um dia, né? Se redimir dos erros e Deus está aí para isso. Acreditar em Jesus nos tira de qualquer tipo de situação. Mesquita, querido, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê amanhã. Mesquita, eu só queria deixar claro aqui, tá? Fazendo nossa defesa, que a gente trata a Letícia muito bem, tá? É porque ela realmente, às vezes, ela dorme mal de um dia para o outro. Ela vai dormir um e meia da manhã assistindo Netflix, acorda três horas da manhã para fazer o programa do Yelds, né? Não dorme, né? Não dorme, né? É desse jeito aí. Era para você botar no ar, porque as pessoas podem interpretar errado. Ali era uma brincadeira entre a gente. É! Tem que dar justificativa agora. Aí ela vai comer de manhã na formiguinha, a formiguinha não bota o cuscuz para ela antes de terminar o crime e castigo. Ela fica chateada, né? Com sono e com fome. É. Mas se ela ver um Kit Kat, ela sorri, meu filho. Eu vou mandar uma caixa de Kit Kat para a Letícia. Nessa caixa já venceu, faz tempo que tu promete e não manda. Vai passar muito tempo sorrindo aí para vocês. Olha, essa caixa de Kit Kat e o isopor de camarão que tu prometeu para o Alisson, já venceram, já. Estragaram. Meu Deus do céu. Qual brisa. O Alisson já perdeu crédito no camarão, porque ele está zangando a Letícia aí. Está certo, não? Ele falou que não quer amar o camarão, não. Ele quer levar o paredão para a sua casa. Já era, né, Alisson? O Alisson disse que está com oito anos o camarão. Eu não boto mais fé nesse camarão. O Alisson não está nem com esse tempo todo que eu estou de volta para a Parnaíba. Aí mente, viu? Óbvio, mas ele tem que dar uma exageradazinha, né? É. Ela ostenta, né? Ela exagera. Rapaz, mas esse negócio de mentir hoje, o cabra fica rico, viu? Você vê o Pablo Massal aí, o Bambam, estão tudo ricos aí mentindo na internet. Rapaz, não é, rapaz. O Bambam, ele ficou rico para levar a porrada, né? Até quando ele ganhou, ele mentiu.